Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Gabriela Bandeira e hoje eu vou compartilhar com vocês informações sobre a suculenta Graptoveria Titubans e vou colocar ela ao lado da Fantome para vocês verem a diferença entre as duas. Se gostou do assunto, já vai deixando o seu joinha e se ficar com alguma dúvida, escreve para mim nos comentários aí embaixo. Se inscreve no canal para receber todos os vídeos. E essa aqui é a rosetinha maior que eu tenho da Graptoveria Titubans. Eu adquiri elas há pouco tempo, portanto, eu só tenho essa aqui que está grandinha e perfeitinha. Logo, eu vou dizer para vocês o porquê. O nome popular dela é planta de porcelana e Graptoveria quer dizer híbrida. Híbrida entre Graptopétalum paraguaiense e Echeveria derenberg. A paraguaiense eu tenho, ela é muito popular, muitas pessoas têm ela no cultivo. Vou mostrar para vocês. Essas aqui são as minhas Graptopétalum paraguaiense. É uma pena que eu não tenho a Echeveria derenberg para mostrar para vocês. Mas vamos lá. Essa plantinha tem suas folhas bem gordinhas, num tom de azulado. Tem bastante pruína nas rosetas, então a gente não pode estar tocando elas, senão ela vai ficar com as folhinhas manchadas. A roseta chega até 7,5 cm de diâmetro. Elas têm a floração... Ops, já vim mostrando para vocês. Então, eu vou falar sobre a propagação. Logo, eu volto na floração. Elas se propagam por poda. Pode ver aqui, ó, que eu decapitei a planta, aqui nessa parte, e ela já soltou esses dois novos bebês. Essa roseta aqui, ó, é a cabeça daquela que eu fiz a decapitação. E todas essas folhinhas que vieram para o berçário, que já estão com brotinhos, são folhas de uma terceira roseta que eu tinha comprado. Então, ali, pelo exemplo do meu berçário, vocês já podem perceber que é uma planta de facílima propagação. Elas necessitam de, no mínimo, 4 horas de sol e, se possível, que fique o sol o dia inteiro. Aqui em casa fica no sol o dia inteiro. Sobre a rega, eu só faço quando o substrato está completamente seco, mas aqui em casa elas estão tomando chuva. Eu adapto as minhas plantas todas a essa forma de cultivo, né? Ao tempo, sem proteção. Em relação ao substrato, é o substrato que eu uso para todas as minhas suculentas. Tem que ser bem soltinho, bem poroso. Eu coloco carvão, tem que ser bem drenável, né? Logo que você rega, a água já escorreu. Agora o desafio vai ser mostrar para vocês ela perto das minhas fantômes. Eu acho que eu vou ter que desplantar, porque... Peraí, eu vou tirar ela daqui e depois eu planto de volta, para mostrar para vocês a diferença. Na minha mão está a titúbans e no arranjo estão as fantômes. Olha aí a diferença que tem entre elas. Gostaram do vídeo? Ficaram com alguma dúvida sobre o cultivo da titúbans? Deixa aqui embaixo nos comentários para mim. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fiquem bem! Fiquem bem!